Item de número 3, processo 48.500.000.338.2016.22. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, SERP, a vigorar a partir de 15 de abril de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Então, o contrato de permissão número 13, de 2008, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da SERP, define a data de 15 de abril como a data em que deverá ser processada a 2ª Revisão Tarifária Periódica. A Resolução Normativa 704, de março do ano passado, aprovou o submódulo 8.4 e as revisões dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que define as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e minuta de termo aditivo ao contrato de permissão. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela bem, conforme dá a metodologia do PRORET 8.4 ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A Resolução 704 estabeleceu a prorrogação dos processos de revisão tarifária que ocorressem no prazo de 120 dias contados a partir da data da publicação da norma. E a Resolução Homologatória nº 2058, de abril de 2016, prorrogou as tarifas da SERP até seu processamento em definitivo. A SERP optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela NEL, segundo a metodologia do submódulo 8.1. Dessa forma, foi encaminhada a SERP, o ofício circular nº 35, de 7 de dezembro de 2016, no qual foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. A Superintendência de Regulação e Serviço de Distribuição, mediante a nota técnica nº 8, de janeiro de 2017, informou os níveis de perda em relação à energia injetada. E, por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica nº 22, de fevereiro, submeteu à diretoria colegiada a proposta da revisão tarifária da SERP. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 3, 4 e 5, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A revisão tarifária das distribuidoras, inclusive as permissionárias, compreendem o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a SERP conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,03%, sendo negativo em 0,48% em média para os consumidores conectados em alta tensão e positivo de 11,7% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Os principais fatores que representam, conduzem a esse efeito médio são representados no gráfico 1, no parágrafo 13. Então, a gente tem um efeito negativo interessante relacionado aos encargos setoriais de menos 6,5%, tem um aumento de 1,57% do custo de transporte, o custo da aquisição da energia aumentou 17,53%, o custo da distribuição também aumenta significativamente 12,24%, mas tem uma redução bastante significativa de componentes financeiros e um efeito do período atual de menos 22%, e um efeito da retirada financeira anteriores positiva de 13,51%, somando tudo, dá o resultado médio de 6,03%. A tabela 2 apresenta os itens de custo, detalhado do que é que conduziu a esses efeitos. Bem, o principal aqui, acho que não é nem adentrar muito nesses valores, porque são valores ainda provisórios, o interessante é que a gente oferece um detalhamento da conta, como ela é feita e cada um dos componentes, para que durante o processo da audiência pública, os interessados possam se debruçar sobre os números. Mas hoje é a melhor informação que a gente dispõe, alguns desses componentes ainda vão ser ajustados ao longo do processo. A parcela A, ela destaca os custos que a gente chama de não gerenciáveis, que são repassados ao consumidor, então destaca-se que os encargos setorais tiveram uma variação de menos 32,68%, em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito médio de 6,46 pontos percentuais. E ressalta-se a variação de menos 38,27% na conta de desenvolvimento energético da CDE, correspondendo a uma redução de quase total, o efeito quase total de 6,45 pontos percentuais, por conta do valor unitário do encargo. O decreto 4.541, de 2002, que disciplina a aplicação dos descontos na compra de energia para permissionárias de distribuição, também defina a retirada destes a partir da segunda revisão tarifária. Assim, o processo atual que corresponde à segunda revisão tarifária está sendo reduzido o desconto aplicado da compra de energia em 25%. Então, o desconto anterior era de 74,67%, o desconto atual em relação à CNE é de 56%, e em relação à CPFL Paulista vai para 55,93%. Então, o que ocorreu com isso é que a compra de energia variou 82,95% em relação ao processo anterior, contribuindo na revisão tarifária com 17,53 pontos percentuais. A diminuição dos descontos a partir dessa revisão correspondeu a um efeito de 16,37 pontos percentuais. E a diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve-se ao aumento das tarifas de suprimento impactada pela alteração do custo de mix de energia. Observe-se que os gastos com transporte de energia contribuíram para um efeito de 1,57 pontos percentuais na revisão, o qual decorre da variação dos valores de custo com as supridoras. A parcela B, que é propriamente definida somente nos processos de revisão, compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, e trata-se basicamente dos custos operacionais da remuneração e da depreciação dos investimentos feitos calculados conforme a metodologia do PRORET 8.1. E a parcela B, expressa pela soma dos componentes acima, resultou em R$ 8.872.935,42, fora da faixa de oscilação de 30% da parcela B do processo anterior, limite estabelecido no PRORET e detalhado conforme a tabela a seguir. Então, a tabela 4 apresenta os números da parcela B submetidos à audiência pública. Em relação aos componentes financeiros, nisso que diz respeito ao período do próximo período tarifário, a variação foi de menos 22,33. Destaca-se o financeiro de retenção pelas distribuidoras de recursos provenientes da aplicação de bandeiras tarifárias, cuja reversão contribuiu para menos 6,76 pontos percentuais nesse processo. Então, mais uma vez, corroborando que a conta de bandeira, além de dar um sinal adequado ao consumidor, ela reduz muito o custo financeiro do carregamento da CVA e, com isso, reduz a tarifa do consumidor já a médio prazo. A definição do fator X para o próximo reajuste. Dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, que é o PD, e a trajetória de eficiência dos custos operacionais, que é o T. O componente PD para as permissionárias é um valor fixo de 1,15, enquanto o valor T depende da relação entre a parcela B atualmente vigente na tarifa e o novo valor calculado, resultando nos percentuais apresentados na tabela 5. Então, para o PD, o valor de 1,15 fixo e o T de menos 1,11. A participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora com o ensino de tributos é apresentada no gráfico 2. Então, o custo da distribuição representa 44,7%. O custo da energia 31%, ainda com subsídio da faixa de 56%. O custo da transmissão 13,6% e os encargos representam a diferença, sendo 2,2% para o Proinfa. A CDE não está com o valor calculado aqui, a equipe vai arrumar no voto e a taxa de fiscalização está com 0,2%. O gráfico 3 apresenta contributos. Os tributos, então, respondem o caso do CMS por 16,6%, o COFINS por 2,1% e os demais valores são recalibrados para manter a proporção. O gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da SERP entre 2012 e 2016, comparado com as trajetórias do IPCA e do GPM da principal supridora, que é a CPFL paulista. Então, o aumento é relativamente significativo na baixa extensão de 11%, mas, ainda assim, a tarifa se situa bem abaixo do valor da CPFL paulista. Em relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras, a SERP, em relação às competências de abril de 16 a março de 17, será de R$ 134.142,99. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados no exercício anterior. A audiência pública, conforme alteração no submódulo 8.3, a audiência pública atualmente em fase de contribuições, propõe que, para as permissionárias que continuaram na regra do 8.1, o prazo para requerir a flexibilização dos parâmetros de construção nas modalidades horário azul e verde, seria até o final do período da audiência pública, dos respectivos processos de revisão tarifária. Então, fica autorizado a SERP a requerir essa flexibilização durante a fase da audiência pública atual, mesmo antes de ser conhecido o resultado da AP01 de 2017. Então, a partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.03.38.2016, dígito 22, voto pela abertura de audiência pública de 15 de fevereiro a 16 de março de 2017, por intercâmbio documental, convido a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente segundo a revisão tarifária. O que vai destacar, a gente já está tentando, como uma política de melhorar a participação pública, de ampliar esse prazo para 45 dias. Nesse caso, compromete um pouco, porque a gente precisa terminar esse processo e realizar os efeitos tarifários no reajuste que vai ocorrer para vigorar também a partir de abril. Então, a gente tem ali um prazo muito exíguo para análise. Então, no caso, se propõe manter o prazo original de 30 dias. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública no período de 15 de fevereiro a 16 de março de 2017, por intercâmbio documental, convido a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da SERP. Próximo item.